O que é a inflação? E basicamente nos focamos no incremento da produtividade E para incrementar a produtividade Hemos realmente focado em automação Hemos investido em novos equipamentos na fábrica E por outro lado, nós revisamos um processo de revisão De todos os processos da empresa na parte administrativa Mas é o foco total da eficiência em custos E eu falaria mais que nada em incremento de produtividade O que é a inflação? Sem dúvida, porque quando você tem um produto premium Acho que a equação preço-valor fecha Então você se faz menos sensível a uma guerra de preços Qual seja o mercado Porque você está dando uma vantagem competitiva para o cliente Está trazendo um produto diferenciado Que geralmente tem maior margem E você tem menos concurrente Porque investiu geralmente em tecnologias diferenciadas Que suportam esse preço-valor Sem dúvida, nós temos hoje no Brasil 1.200 empregados Em diferentes sectores do negócio Nos últimos três anos Hemos investido aproximadamente 200 a 250 milhões de reais Dos quais 150 são investimentos em fábrica Temos outros 30 milhões em um novo sistema Que estamos implementando na companhia para melhora de processos E temos investimento em capital humano Trenamento E hoje temos aproximadamente 70 vagas em aberto Das quais 40% é pessoal de chão de fábrica E outros 60% administrativo Então sem dúvida, investimentos em todos os aspectos Já seja em tecnologia, manufactura, pessoas Processos estão fazendo Porque isso traz competitividade O nome do jogo se chama competitividade O Brasil tem alguns problemas estruturais O custo de mão de obra é muito alto Então quando nós realmente temos alguma iniciativa do governo Que favoreça a desoneração da folha É muito positivo para nós Porque muitas vezes, como eu te falei Não estamos investindo, estamos contratando, estamos crescendo Então nessa conjuntura, qualquer benefício que seja Só reforça a intenção de continuar investindo A PPI investindo no Brasil Porque realmente nos faz ser de alguma maneira Um pouquinho mais competitivos Sem dúvida, qualquer tipo de benefício É muito positivo para a empresa Nós investimos ao redor de 7, 8% em sustentabilidade Foi um porcentagem muito alto E basicamente nós temos três pilares a nível mundial Nós trabalhamos inovação Inovação em tecnologia Sustentabilidade E liderança em cores E quando falamos de sustentabilidade Falamos do tripé Econômico, social e meio ambiente E isso é um foco É um pilar estratégico da empresa Como eu te falei Sustentabilidade Liderança em cores E inovação em tecnologia É o que nos dá ventais competitivas No mercado Liga E aí O que é o que eu sou